E David, esses foram os autores dos gols da partida de Eder que o Magnus venceu por 4x3. Escanteio cobrado! Gol! Do Marreco! O goleiro esperava uma bola ali na primeira trave, na segunda trave e foi enganado. Você revê a cobrança ali do nascimento e o goleiro acabou se atrapalhando e é o primeiro gol do Marreco Everton Leite. Exato, o Meleca. Um pouco mais à frente, deu a bola para o Caio Marinho, voltou aqui na direita. Caio Marinho distribuiu a jogada, está livre o jogador, a chance do gol! 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 O Caio Marinho empata o jogo para o Magnus. Numa jogada trabalhada, um lance rápido, a bola na esquerda. E aí o cruzamento, pegou o Caio Marinho aqui, ele chutou, a bola pegou no travessão ainda e foi para a rede. É o gol de empate do Magnus Everton. Gol de empate do Magnus, né? A bola trabalhada na linha de fundo, veio para trás, finalização forte do Cauã, a bola deu no travessão, deitou e entrou, né? Um a um agora o gol, o jogo está empatado. Tudo igual no ginásio de esportes da Rudão. Se joga o Marreco em busca do segundo gol. Três minutos faltando. Tem três minutos para fazer o segundo gol, o time do Marreco. Vai pressionando, vai subindo, Meleca, com Caça Grande. Caça Grande toca na esquerda. Bola bateu, olha, pode ser a chance do gol! Gol! João David na disputa de bola, a confusão na área. E o João David mandou para o gol para fazer o segundo do Marreco Everton. E na primeira jogada do goleiro linha, o Caça Grande deu o passe no fundo, um bate e rebate. A bola se ofereceu para o João David, que já fez gol no primeiro jogo. Ele deu o tapa no cantinho, sem chances para o Ian. É, por enquanto, o gol da vitória do Marreco, 2x1. E esse resultado vai levando a disputa dos pênaltis. Aos 17 minutos do segundo tempo. Vai para a cobrança, Renan. Momento de expectativa, primeiro pênalti no Arrudão. Primeiro pênalti, Renan foi para a bola, bateu e o gol! Renan faz o primeiro gol para a equipe do Magnus. Agora vem aí o Meleca para a primeira cobrança do Marreco. A cobrança do Renan foi perfeita, né? Goleiro de um lado, bola do outro, sem chance para o Jaime. 1x0, Magnus. 1x0, Magnus. Meleca vem para tentar o empate. Valendo vaga para as quartas de final da Talentos LNF. Meleca. Goleiro, Ian se movimenta ali, a bola batida e gol! Tiveleca! É gol, Tiveleca! Igualando no placar, 1 para o Magnus, 1 para a equipe do Marreco. Também bateu muito bem, né? Goleiro de um lado, bola do outro. Agora vai o Zé Vinícius. Zé Vinícius. Não, é o Caio Marinho, né? O goleiro Zé Vinícius. O Zé Vinícius e o Caio Marinho é quem bate. Foi para a bola, bateu e o gol! O Zé Vinícius chegou a tocar na bola ali, Everton. É, houve a dúvida aqui, hein? Ele comemorou como se fosse uma defesa, mas a arbitragem deu gol. Caio Marinho faz, foi gol sim, converte, converte a segunda cobrança da equipe do Magnus. Mas agora o Zé Vinícius foi na bola, né? Foi certo. Vem Nascimento para a cobrança, para o Marreco, 2 a 1 no placar. Segunda cobrança do Marreco nos pés de Nascimento, que toma uma distância enorme para a cobrança. Ele correu para a bola, bateu e gol! 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 Nascimento faz o segundo gol, tudo igual. E agora vem o Jaime novamente para o gol, Everton. Vem o Jaime de novo, né? Está fazendo essa alternância dos goleiros. Vai o camisa número 30, o Toninho para a cobrança e o Jaime no gol. 30 contra o 30. É, Toninho para a cobrança. Por enquanto nenhum goleiro, nenhuma cobrança desperdiçada. Vai Toninho para a bola, correu, bateu e dá travo! No poste! Bateu no poste! Desperdiça o pênalti e o Marreco pode passar à frente agora, Everton. O Toninho bateu e a bola beijou a trave direita, mas o Jaime estava na jogada, comemorou como se fosse o gol dele nesta partida. A torcida comemorou bastante, pode colocar o Luiz Henrique e agora o Marreco em vantagem. Luiz Henrique pode colocar o Marreco na frente, se fizer o gol... O Marreco mudou o goleiro também. O Marreco fica à frente, agora o goleiro então é o... Radial. 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 Bateu na trave também, Everton Leite! Bateu forte, agora explodiu na trave e o Marreco desperdiçou o pênalti. Na mesma trave, né? Perdeu a chance de passar à frente, Everton. Perdeu a chance, continua tudo igual, né? Tudo empatado 2x2, mas perdeu a chance de passar à frente. O Luiz Henrique continuou, o Jaime no gol. Agora vem Gustavinho para a cobrança. Gustavinho para a cobrança do time do Magnus e o gol! Gol! Gustavinho bateu com precisão para fazer o terceiro do Magnus. E bateu com muita tranquilidade, né? Tirando do Jaime, golaço do Gustavinho, 3x2 para o Magnus. Casa grande, vai para a quarta cobrança do Marreco. Tudo igual... Está na frente o time do Magnus. 3x2. 3x2. Agora vem o Casa Grande para tentar igualar. Casa grande, o goleiro preparado ali, vai para a cobrança e o gol! Casa grande bateu, a bola vai para o gol do canto direito. O goleiro não conseguiu pegar. Casa grande bateu muito bem, tirando do goleiro. Saiu para o abraço, 3x3. E agora Jaime? Quem vai para a cobrança agora? Riqui, Riqui. Ok, Riqui na cobrança e o gol! Riqui marca o gol do Magnus. Mais um gol para o Magnus. Magnus converteu 4 cobranças. Agora é o seguinte, tem que fazer para ir para as alternadas, né? Exatamente. A responsabilidade aí agora... É do Gaba. É do Gaba. Gaba vai para a cobrança. Se não fizer, acabou. É, se não fizesse o Gaba perder, mas ele tem a chance de igualar tudo. E para as alternadas. Na verdade já estão sendo alternadas, né? Vai o Gaba para a cobrança. Perna direita na bola. Correndo! Gaba! 4x4! E agora nós vamos para as cobranças alternadas. Que frieza do Gaba, hein? O Gaba foi no ângulo. Agora vem o Luiz Antonioli ali. E ele falou alguma coisa no ouvido dele, dando uma provocada. Zé Vinícius no gol. Zé Vinícius, Luiz Antonioli, Zé Vinícius no gol! E o gol! É o quinto gol da equipe do Magnus. E no arreco, vem para a cobrança. Camisa 90, o Faita. Não entrou no jogo. Também está voltando de lesão. Não entrou no jogo. Vai para a cobrança. É o Faita que não chegou a entrar no jogo. Teste aí para o Faita, né? Que está frio, não jogou. E tem agora a responsabilidade de tentar igualar o marcador. Faita sem caminha para a bola. O goleiro fica dando canto ali. E o gol! Tudo igual. 5x5. Quem vem para a cobrança agora no Magnus? É o Daniel. Daniel. Jaime no gol. Daniel na cobrança. Jaime no gol. Canhoto. É, bate de perna à esquerda. Daniel para a cobrança. Vai o Daniel para a cobrança. E o gol! Bateu bem. E Jaime até tocou na bola, mas a bola entrou. Tocou na bola, mas ela foi, né? Ela entrou. E agora quem vai para a cobrança do time do... É o Vitinho. Vitinho. Vitinho para a cobrança. Momentos de emoção, de expectativa aqui no ginásio Agudão. Vitinho para a cobrança. Goleiro concentrado. Vitinho correu para a bola e o gol! O aproveitamento muito bom, Everton Leite, dos goleiros. Muito bom mesmo, né? Muito bom mesmo. A não ser as duas bolas na trave, o restante todos os batedores converteram. Agora é Marcelinho que vai cobrar para a equipe do Magnus. Marcelinho e o Jaime no gol. E o Jaime no gol. Marcelinho para a cobrança. Jaime vai tentar defender. A torcida apoia, grita o nome do Jaime. Marcelinho toma grande distância. Perna direita na bola. Bateu e o Jaime defendeu! O Jaime defendeu a bola no canto esquerdo. Foi certo! Vibra muito o goleiro, o Jaime. Agora se o Marreco fizer, está classificado, Everton. É, agora é o pênalti da classificação. Varmelin, camisa 81, beijou a bola. É ele que vai para a cobrança. A torcida gritou o nome do Jaime. O Jaime foi e fez a defesa. Tudo nos pés do camisa 81, a classificação do Marreco nesse momento. Varmelin. Menino Varmelin tem a responsabilidade. Outro que não entrou no jogo, né? Não entrou no jogo. Vai bater de perna à esquerda. Ele toma uma gigantesca distância ali. E o goleiro é o Radial. O Badial, né? Badial. Atenção. Vai Varmelin para a bola. Badial. Bateu e a gol! Gol! Sete a seis. Bateu com frieza, rasteiro no canto. E é o gol da classificação Everton Leite.